E pra nós adultos é difícil pular da cama e enfrentar o frio, imagina pra criançada, hein? Ô que dó que dá! Vamos com ela? Camila Rodriguesinha ao vivo com a gente e vai contar como que tá o movimento. Camila, bom dia pra você, meu amor. E aí, o seu pequeno hoje vai pra escola ou não? Vai, sim, foi. O meu filho, inclusive, já foi todo agasalhado. Coloquei ali três blusas também, muitas meias, a luvinha que a gente comprou, inclusive, ontem no terminal já tá usando. Bom dia pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Nós estamos acompanhando, inclusive, Manu, a entrada de muitas crianças aqui nessa escola. E olha só essa turminha que parou aqui pra falar com a gente, todo mundo com gorrinho, blusa, se protegendo do frio mesmo. Deixa eu falar com essa daqui, como é que é seu nome? Alice. Alice, tá com frio, meu amor? Uhum. É? E esse gorrinho aqui tá ajudando um pouquinho? Tá. Ai, obrigada, viu? Você tá com frio, toda estilosa também. Olha, ela tá no estilo peruana, igual eu tava ontem, viu? É Gabriela, né, seu nome? Tá com frio, tá protegida? Sim. Foi difícil acordar? Foi. Já gosta de estudar de manhã e esses dias mais frios é um pouco mais difícil? É. É difícil, é pra gente, imagina, pra essas crianças, né? A coordenadora da escola tá aqui, eu vou já liberar eles. Deixa eu falar com essa daqui também, tá aqui de gorrinho, de touca também. Foi difícil acordar hoje, meu amor? Sim. É? Mas tá enfrentando o frio? Tô. Na hora que começa a correr, dá pra esquentar o corpo? Sim. Tá bom, obrigada. Daí você também tá toda aqui também. Olha que charme, Manu. Toda lindona também. E aí, como é que tá dando pra enfrentar esse friozão que tá aqui em Goiânia? Sim. Foi difícil acordar? Uhum. O que é que tá fazendo pra esquentar? Vai correr? Vai brincar? Talvez. Tá bom, obrigada, viu? Essa turminha aqui, vou liberar ele já pra entrar, porque tá fazendo muito frio aqui na recepção. A gente tá aqui com a Carla Gisele, que é a coordenadora aqui da escola, porque a escola passou a adotar uma rotina diferente nesses dias mais frios e ela vai contar pra gente quais são essas situações pra justamente ajudar essas crianças e esses pais também, né? Bom dia pra você, Carla. Bom dia, bom dia a todos, né? Um friozinho bem gostoso, mas a gente tem que tomar algumas medidas aqui na escola. Desde que nós ficamos sabendo das temperaturas que iam cair, a gente já sugeriu às famílias pra que viessem com outros agasalhos, que pudessem aquecer mais, porque o frio seria muito intenso em relação à nossa realidade, né? Liberou o uniforme, né? Nós liberamos os agasalhos, né? Então, e com isso a gente também teve nova estratégia em relação às doações, porque a gente aquece, mas tem que lembrar que outras pessoas ainda não têm essas mesmas condições que a gente. Então a gente pediu que as famílias tirassem do guarda-roupa as roupas que estão lá esquecidas e com isso a gente tá aí fazendo também uma campanha de arrecadação de agasalhos. Vocês tiveram alguma mudança também com relação à prática de educação física ao ar livre também? Eu sei que os meninos gostam de correr, então dá pra aquecer mais o corpo, mas teve alguma mudança nessas rotinas da própria escola? Não, a escola é muito grande, o espaço dela é muito favorável pra esportes e aí eles simplesmente estão exercitando mais, correndo mais, falando mais, brincando mais e, claro, com até a questão do lanche, né? Trazer coisas mais quentinhas pra que as crianças aqueçam mesmo. E aí tá aí recomendando também aos pais pra que eles tragam justamente essas comidinhas mais quentes. A própria cantina também da escola está ofertando mais essas coisas pra que eles possam também se aquecer com a comida? Sim, a cantina também se readecou. A escola total, né? A gente tá aqui, todo mundo se readecuando a essa nova realidade de temperatura. E você tá toda protegida? Tô aqui toda protegida, adoro frio, mas precisamos nos aquecer, né? Frio tem que ser com aquecido. Esse aqui veio pra judiar. E aí, Manu, lá em casa eu faço assim, eu sempre passo a roupa do Miguel, mesmo que ela já esteja passada, antes dele vestir. Então eu vou passando, ele vai vestindo, a gente vai aquecendo o corpo. E hoje eu fiz justamente isso comigo. Passei a meia, passei a calça, passei a blusa. E também a comida, também uma dica legal pra manter ali o alimento aquecido da criança é colocar um papel alumínio também, né? Que você protege ali o pão de queijo ou o misto que você vai colocar e a criança acaba comendo quentinho, viu, Manu? A gente tá acompanhando aí essa galerinha aqui agora, começando as aulas, todo mundo protegido, aquela pequenininha ali, gente. Olha que gracinha. Difícil acordar, mas quando acorda e começa a correr, aí já dá pra esquentar o corpo, Manu. Ô, gente, que gracinha, né? Dá uma dó, mas é isso, tem que enfrentar, né? Em alguns países onde até neve tem, a turma tem que trabalhar, estudar e tudo na neve, não é? É desse jeito. Ô, Camila, eu gostei dessa dica aí, viu, de passar a roupa antes, mas minha amiga, eu acho que eu não teria essa disposição, não. Sabe o que eu acho que é uma boa? Secador. Pega o secador, joga ali na roupa pra ficar quentinha a gente vestir. Aliás, essa dica pra quando você for deitar também, que às vezes a colcha tá gelada ainda, joga um pouquinho de secador lá, do ar quente lá, ó, e entra, pula pra dentro pra ficar quentinho, quentinho. Obrigada, meu amor, pela participação ao vivo aqui conosco, agradeço também a diretora aí por participar aqui conosco.